E aí E aí E aí E aí E aí E aí Volta, era, pode voltar É melhor que a luz, olha lá Estão vendo aí, senhoras e senhores? Olha lá Olha lá Olha lá Já acabou a água Já acabou a água? Olha que vazamento Vazamento de água Rio Naicreta, olha isso E sabe como é que a cliente Descobriu? Ela saiu de casa E o carro começou a esquentar Nunca tinha esquentado e começou a esquentar Eu já expliquei pra vocês algumas vezes Geralmente Aquecimento ele ocorre devido A falta de água, dentre outros fatores Um dos maiores É falta d'água E a falta d'água ocorre por vazamento E olha aqui A gente vai ter que descobrir Aonde é esse vazamento Tudo Parece que é no radiador Tá vendo aqui, ó Essa parte branca lá de cima Tá vindo essa Esse vazamento de água aí, ó Então a gente vai descobrir Aonde é esse vazamento Vamos ver se esse radiador for de maneira espontânea Agora, vamos lá Agora esse carro tá com água de torneira Se o seu carro está com falta d'água Qualquer água é melhor do que Água nenhuma Ai, precisa colocar água desmineralizada Não Num socorro, tudo num socorro Aí você Coloca a água que você tiver a mão Geralmente vai ser da torneira E vá o mais rápido possível Para o recurso Para que tire essa água fora Descubra onde é o vazamento Coloca o fluido do radiador correto Ou pronto para uso Ou concentrado Com água desmineralizada Aí sim Beleza? Muito bem, senhores e senhores Um rio não dá em creta E na falta de um Vem dois Olha outro aí E esse aqui, senhores e senhores Sabe o que aconteceu nesse aqui? Ei, rapaz Colocaram óleo diesel no tanque dele Tá com diesel no tanque Vamos tirar esse óleo diesel fora aí Vamos tirar esse tanque fora Vamos olhar dentro Como é que tá o combustível E torcer para que não tenham dado Partida nele Ou muita partida Que não tenha comprometido A parte de injeção Daquele creta ali Portanto Dois cretas Um Vazamento no arrefecimento Com aquecimento O outro Problema de abastecimento Combustível Errado Certo? E você vai conferir esses Dois serviços Dois serviços Em um vídeo Só Puxa a vinheta Senhores e senhores Saudações Campeão 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 Já expliquei para vocês Dentre outros fatores Que toda vez que você fala O sintoma Vem um mal-vindo E fala Ah, mas pode ser Radiador entupido Váula termostática Travada Blir, 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 blir Blir, blir, blir Gente pelo amor de deus Eu digo Aquecimento Geralmente é falta d'água Dentre os fatores Dentre o vários fatores O aquecimento É falta de água E ali está ele mesmo Filho Auedona com uma salete agarrado na orelha fazendo teste no sistema de arrefecimento por isso que é importante o ferramental para você fazer o diagnóstico com precisão Beleza é verdade vamos ver lá vixe nossa tá sendo uma 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 nuvem aqui uma névoa Cadê vou tirar do pedestal os seus para ir lá olha aqui o vazamento ali e olha lá o que é que eu vou ter pode voltar é melhor só luz ela também né senhor senhores falar Já acabou a água Olha que vazamento Está ali na carcaça do radiador Isso Na parte plástica Senhoras e senhores Tudo indica que ali na parte de plástico Do radiador deu problema Na carcaça Impressionante né Impressionante Ressecamento Eu vou esperar o resto desse carro Pra gente ver a quilometragem dele Certo Vocês estão vendo O carro está perfeito Não tem pancada Não tem nada Todo original Não foi um agente externo Ou seja Foi vazamento espontâneo Mas aqui vai ter que ser o radiador fora Vamos fazer de novo aqui Chininha O sintoma ali Pega a água lá Ali ó O tanque já está sendo removido aqui O que nós vamos fazer aqui Vamos tirar esse tanque fora Certo? Vamos tirar o tanque fora Vamos olhar esse combustível Que está aí dentro Lavar bem lavado E vamos aproveitar Pra ver a sujeira em tanque De ciclo Otto Flex Flex Gasolina E vamos Trocar o óleo diesel Acabou de chegar lá Gasolina Já vamos colocar gasolina aí Beleza? Então é isso aí Show de bola né Vamos ficar mais água Eu quero olhar de novo Aquele vazamento lá Senhoras e senhores Meninos A gente está colocando água ali Nós já voltamos aqui Meninos Já voltamos aqui Olha lá Vamos já olhar Esse vazamento aí Netão Está colocando água da torneira Não Eu vou colocar aditivo Pronto para uso aqui Para jogar fora Pelo vazamento Tá? É isso que eu vou fazer Tá? Mal vindo Rapaz Mal vindo Mata um de raiva Ó Nossa ferramenta aqui Você Essa ferramenta simula A pressão do motor De funcionamento Você coloca a pressão aqui Certo? Fica dentro A pressão dentro Dessa Dessa escala verde Tá dentro do aceitável Do funcionamento do motor E aí Aonde tiver vazamento Vai Vai acusar Como vocês viram ali Ou Se for um vazamento Aqui está bem flagrante Vou dizer assim Está até sendo aquela névoa Ali Olha lá Vamos de novo lá Olha lá Senhoras e senhores Impressionante né Como que está bem flagrante Ficou fácil de detectar Tem alguns Que é vazamento por trás Na carcaça Num duto Por baixo do coletor E aí Você põe a pressão Aí você sabe Que está vazando Que o ponteiro Vai diminuindo Tem que ficar Olhando Até descobrir De onde vem a água Aqui foi fácil Então beleza Então o problema Do aquecimento aqui A princípio Foi tão somente A falta da água Devido a esse vazamento Pelo que indica Espontâneo do radiador Nós vamos remover o radiador E vamos descobrir Onde é o vazamento Com precisão Logo logo Assim que a gente já Desmontar essa frente aí Beleza senhores E ali o tanque foi removido Vamos ver esse combustível Que está bem E vamos Como falo para vocês Olha o tanque aqui A maneira que o tanque Sai do veículo Certo Ele sai desta maneira Aqui A gente vai fazer Aquela lavagem externa Depois vamos tirar Aqui o modo Vamos olhar o modo De um veículo E aqui Aqui a riondade É o grupo Aqui a riondade É um grupo Nisso É como estelantes Enfim E vamos Trocar o filtro de combustível Trocar o filtro de combustível Imprescindível E aí a gente vai Colocar o combustível novo E torcer Porque o carro De partida Certo E você já está pronto Porque já vai começar A limpeza Vai começar aí Senhoras e senhores Olha aí o problema Olha lá o problema Olha aqui Não E você coloca assim A mão aqui O álcool É um líquido seco Vamos chamar assim Vamos Entre aças Fazer essa contradição Química aqui O álcool É um líquido seco Eu estou colocando a mão Aqui Ficou oleoso Ficou oleoso E pela cor E pela cor Deixa eu pegar ali Um tubo de ensaio ali Ô China Ô China Vamos pedir Vamos tirar um pouquinho aqui Tira um pouquinho ali No nosso vidro ali Dá um vidro aqui Vamos tirar um pouquinho aqui Vai lá menino chinês Vai lá menino chinês Muito bem menino chinês Vai tirar com pequenininho E vai botar lá no grande Nossa Coloca lá no vídeo Coloca aí Coloca dois desse aí Dentro aí Pode colocar aqui em cima da mesa Rapaz Ficou até branco Nosso vidrinho Nossa É que você não tem a sensação Gente Tá Até ficou pegadinho aqui Olha lá velho de antes Que 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 come Parece que tá ficando opaco Nosso vidro Olha lá Isso aqui era etanol Senhores Era Agora Tem Olha o diesel Vou deixar aqui nesse vidro Pra gente ver Se decanta Se vai decantar E vai Depositar alguma coisa Tá aqui o óleo Tá cheinho o tanque Certo O tanque tá cheio Olha lá dentro Eu não faço ideia Quantos litros tinha de etanol Antes Quantos foi abastecido Enfim Não faço ideia Certo Só tô mostrando pra vocês A substância que se transformou Aí dentro do tanque Vamos tirar fora isso aqui Trocar o filtro de combustível Repetindo É imprescindível Trocar esse filtro fora E vamos tirar Daí de dentro Rapaz Você põe a mão aqui Aquela Aquele frescor Vamos dizer assim Aquele frescor Que o etanol Que o etanol faz na mão Não tem mais Mas é isso aí Como tem o filtro aqui E o carro desligou Então teoricamente Não agrediu nada No veículo Não agrediu em nada Certo Vamos Vamos olhar isso aqui Tudo Vamos lavar Colocar um combustível novo E vamos ajeitar pro cliente aqui Tranquilo Senhores e senhores Ah O cliente não O posto Tá pagando esse serviço Tá Eu quero deixar bem claro Que o posto Está pagando esse serviço aqui Vou resumir em uma palavra Nota 10 Tanque devidamente higienizado Vamos tirar fora O filtro de combustível aqui Também acho que não vai ter Vamos cortar esse filtro Pra gente ver Você topa, Messia? Corta ele Pra gente olhar dentro Ó, senhores e senhores Quando lava o tanque Tem essa umidade aí Tá vendo? Qual que é o segredo De profissão? Segredo de profissão De profissão é deixar no sol Tomar um banho de sol Até secar Tá vendo? Tem que fazer isso Ó Passar mais topo Pra tirar o excesso Isso Vai passar Mais topo Tirar o excesso Vira ele aqui Ó Tá vendo? Vira o tanque pra cá Vai tirar o excesso Vai passar um ar E vai ficar no sol ali Por algumas horas Aí vai tá sequinho E a gente abastece Com óleo novo Tá? Combustível novo Beleza? Ó o fio de combustível aqui Vou ver se a gente corta Ele no meio Pra gente olhar dentro Como é que ele tá Tranquilo? Tem um vídeo de Hilux Aí no canal E plástico O homem No alto Inérgio Brasil Vídeo do Arraio O que foi escrito no assunto Foi um vídeo de sabadão Tem esse nome aqui lá Inérgio Brasil Acho que essa Inérgio Brasil É fabricante de tanque Acho não Né? Quase certeza Não é mesmo? Mais na etiqueta Dessa Inérgio Brasil Aí Tranquilo? Então é isso aí Ó Tanque devidamente Higienizado Pra Remover essa Contaminação De Óleo diesel Meu Deus do céu Menino chinês Cadê a frente do carro Meu Deus do céu Olha aí Seus senhores Pra tirar o radiador Olha A mão De obra Será que alguma Ouvindo vai falar Ah por que Que não colocaram A capa Já Algum vai falar Olha aqui O vazamento Aquele aqui Ó Bem aqui Bem aqui Rapaz Vai tirar já Chino? Pode tirar fora Vamos tirar ele fora Pra gente ver Ó O menino chinês Toda habilidade Toda capacidade Toda destreza De movimento Vem aqui Né? Aqui Se ela Trinca aqui Ó Como eu falei Pra vossa senhoria Tudo indica Que é uma Trinca Espontânea Na caixa Plástica Bem próximo Aqui Do radiador De óleo E agora Colocar Um aditivo Aqui dentro Ou não colocar Tem uma sujeira Aqui ó Vamos fazer No fundo Aqui também Você colocar Aditivo Agora vai Soltar Essa sujeira Né? Seus senhores Olha aqui O fundo Aqui Como é que tá Sujo Aqui Que reservatório Né? Impressionante Seus senhores O radiador Esse tem que tocar Vamos ver O restante Das outras Coisas Olha que mão de obra Olha o tamanho Dessa mão de obra Olha isso Tem que desmontar A frente do carro Pra tirar no radiador Tudo isso Vamos tirar o filtro Fora aqui ó Cortamos o filtro Ali Vamos ver Tira ali Esse pózinho Preto Esse pózinho preto Aí é Do corte Da 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 serra Ali Não é nada demais Não Só o diesel Só o diesel Mesmo Só o diesel Tá tranquilo Como eu falei Tudo indica Que não aconteceu Nada demais Não O filtro Cumpriu a função Dele A sonda Lambda Detectou O combustível Irregular E desligou o carro Como um modo De emergência Beleza? Então é isso aí Veículo inteligente Fez a detecção Do óleo Como todo veículo Toda inscrição eletrônica Detectou o combustível Irregular E tomou a providência De desligar o veículo Tranquilo? Olha lá O pessoal do posto Pediu que a gente Separasse O óleo O combustível Contaminado Pra eles levarem Então a gente colocou Aqui tirou Dali Colocou Nesses dois galão Aqui ó Esse combustível Esse etanol Com óleo Diz S10 Aí E aqui vão E vou resumir Com duas palavras Parabéns Uma parte Imprescindível Quando você vai lidar Com a contaminação Por outro combustível Como é o caso aqui É você fazer A troca De toda Toda a parte De filtragem De combustível Do veículo Nesse caso aqui É composto Não tão somente Pelo fio de combustível Que tá aqui Ele Universal Certo Vamos colocar O filtro de combustível Novo E também O reparo Do Da bomba De combustível Olha aqui Olha só Como que tá aqui E mais a peneirinha Tira pra gente Vê ali Tira ali Pode arrancar E sem falar Nas marcas Né senhora O filtro E mais Claro Que essa Essa cor Escura Não é Devido ao Diesel É o Dia a dia Do veículo Olha aqui A cor desse aqui Olha lá Olha esse aqui A diferença Essa cor escura Se escurecida É pelo uso Do veículo Em si Né Pelo uso Do veículo Como um todo Ao longo Desses quilômetros Que ele rodou Aí Mas a gente vai fazer A troca aqui Foi feita a higienização Vocês viram O momento Que tava assoprando Ali O tanque Certo Ele vai ficar aqui Com a boca aberta Aqui Até que seque Já vai pro sol Inclusive Já vão levar ele pro sol Pra tomar um banho de sol Ali Enquanto isso A gente vai trocando Esse reparo Do Da bomba de combustível Aqui Beleza Então senhoras e senhores Teve problema Com contaminação Por outro tipo De combustível Faça esse protocolo Que eu tô mostrando aqui Tranquilo Troca total Da filtragem Do combustível Do veículo Este é um serviço Do Top Gun Muito bem Senhoras e senhores E vamos fazer o seguinte Vamos completar Coloca aqui Vamos lá Vamos colocar Um bardal Agora aqui No tanque Certo E olha quem vai ser O garoto Propaganda Como é que é Mig Tudo anda bem Com o bardal É isso aí Vai lá Vamos colocar aqui Agora Olha lá Álcool Gasolina Vamos montar Um Colocar um bardal Flex O mig Tá abrindo ali Por que Deixa eu só mostrar aqui Promete E Protege E mantelir Pro sistema de injeção Vai lá Aí Garoto Esse aqui tem que abrir Aqui Tem que soltar Esse lacre Aqui Toma Abre aqui Puxa aqui O lacre Aqui Puxa aqui Tem que arrebentar Aqui Segura aí Deixa eu ver Com o dedo Só Ó Olha aí Ó Vai segurando Segura de pé agora É Pra não derramar Agora vai Segura Aê Agora vai Coloca lá Agora Olha aí Colocou produto No tanque Esse bebê Vambora Então senhoras e senhores Bom Todo mundo sabe Que aqui Coloca a tampa Que é o porta tampa Vamos dar partida Agora Vamos ver Como é que ficou Por que Que eu estou colocando Esse bardal Aqui Porque ele Protege E mantém limpo A tubulação Do combustível A gente vai Limpar agora Limpar a bico Tal Enfim Qualquer resquício De óleo diesel Que tivesse No sistema de injeção Vai ser combatido Agora com esse bardal No tanque aí Tranquilo Olha aqui Nave Esse Esse Secreto aqui Rapaz Nossa Sou de bola Em 48 mil quilômetros Olha lá Manutenção Em 959 quilômetros Não tem nada A ver Com o ocorrido Aqui Não é mesmo Então está tudo ok Senhor e senhores Vamos lá Vem escutem Show de bola Ele está captando Um tipo de Luminosidade Rapaz Que ele é bonitão Hein É verdade Tudo está tudo bem com o bardal Então esses três fars de luz aí Pois é Vou colocar assim Olha lá Então é isso aí Senhor e senhores A gente colocou A gente colocou 20 litros de combustível Vou falar pessoal do posto agora Encheu o tanque Que tem bardal E resolucionar o problema desse aqui Solucionar o problema desse Com a limpeza Troca do combustível Troca total da filtragem Do aparelho de filtragem do veículo E um bardal Para manter a linha de combustível Ok Qualquer tipo de outro Vestido de futeira Ó Sensacional Beleza? Ficou bom? Ficou bom? Ficou bom Nada podemos contra a verdade A não ser pela verdade Em algumas versões diz A não ser com outra verdade Muito bem A sua vida deve ser pautada pela verdade Senão você se arromba Esse veículo aqui Deixa eu contextualizar Por que eu estou dizendo da Bíblia Em algumas vezes Várias vezes nesse canal Eu já falei pra vocês Limpeza e aditivo não causa defeito Revela defeito Revela Certo? Não estou nesse exato momento Advogando em causa própria Estou relembrando Que eu já ensinei nesse canal Esse veículo aqui É um caso Pontual sobre isso O veículo fez uma troca de Fez uma limpeza No sistema de enriquecimento Estava muito sujo Há 5 mil quilômetros atrás Mais ou menos E foi passado pro cliente Todo o que poderia acontecer Após uma limpeza O veículo fez serviço Estou fazendo radiador O radiador está ressecado Quebrou Está com 70 mil quilômetros agora E não tem nada a ver O nosso serviço de limpeza Com o que aconteceu aqui agora Mas que fique claro Que eu já ensinei pra vocês Que limpeza e aditivação Um óleo novo Não dá problema Ele revela problema Revela fragilidade no sistema Nesse caso o radiador Dos malhos o menor Só que esse eu A princípio Não ocasionou nada no motor Não ocasionou nada no motor Igual Por exemplo Esse outro Creta aqui Já é mais novo Está com 48 mil quilômetros Que abasteceu com óleo diesel E está ok Aconteceu nada além Do acontecido dele Certo Neste outro aqui Foi feito esse serviço Que eu falei pra vocês E agora Com toda essa desmontagem Do sistema A gente vai Fazer uma limpeza Ainda mais profunda nele E olha que interessante O bloco Está limpo Tem esse buraco Aqui ó Aqui vai a volta Temos tarde Esse buraco aqui Opa Pera lá Aí Esse buraco aqui Já volta Temos tarde Que vai ali Está limpo Ou seja Aquela limpeza Que a gente fez Produziu um efeito Positivo No sistema No bloco Mas Devido a Não troca Olha aí Por isso que eu falo pra vocês Troca esse fluido Do radiador A cada 40 mil quilômetros Ah tá rosinha ainda Tá verdinha ainda Troca Troca Não deixa Troca Faz a troca Beleza Faz a troca Não deixa E aí Vamos fazer o que agora Aqui tá com 70 mil quilômetros A gente já vai fazer A troca do radiador A limpeza Mais uma limpeza agora Vá lo termostática E vamos tocar Óleo de câmbio Também Beleza senhoras e senhores Então aqui Nesse caso Que eu já falei pra vocês O que acontece Certo Ah se deixasse aquela sujeira Toda aí Talvez ia travar Esse radiador E entupir ele É Você já ouviu falar Invaretar Invaretar o radiador Então O que é isso A colmeia fica Tão entupida de sujeira Você tem que pegar Uma vareta E ficar Atravessando assim Pra abrir O espaço Poderia acontecer isso Poderia Aquela sujeira Corroer Alguma peça Do bloco Enfim Tem que andar Com aditivação Tranquilo Tem que andar Então Ainda bem que Nesse canal Eu já ensinei Pra vocês Várias vezes E vocês Vão confirmar agora Em comentário Então você falou mesmo Tranquilo E aí senhoras e senhores Como eu falei Não é melhor revelar Um defeito Uma fragilidade No sistema Como esse Do que você Tá viajando E dar um problema Hã? Já passou Viajando com esse carro E dar um problema Longe daqui? Não é melhor assim? Então pronto Olha aqui Olha a sujeira Que a gente falou Pra vocês Aqui tá sujo Vamos fazer o seguinte Vamos lavar Todos esses Componentes Do sistema De arrefecimento Vai ser Tudo protocolizado Então vamos acompanhar Tudo em detalhes Aqui No BDA Nesse vídeo Beleza? Mas fica aí Aquela dica Que eu já falei Pra vocês aí Do problema De se aditivar Um sistema Que tá sujo Não deixa chegar Não deixa acumular sujeira Não deixa Troca por quilometragem Não espera ficar sujo Pra trocar não Que essa sujeira Que vai ficar aparente Ela já está aparente Vai ter locais Que ela não ficou aparente ainda E com certeza Tá muito mais sujo É verdade Senhoras e senhores Olhem que interessante Isso aqui Olhem que interessante Isso aqui Olha lá Aquele combustível Contaminado opaco Ele decantou E ficou Translúcio Novamente Olha lá Interessante Né Aí Ficou Translúcio Novamente Bastante O cheiro de etanol Cheira aí Pra você ver O cheiro de etanol Ficou amarelado Com biodiesel Será que ele misturou Novamente Vamos ver Olha lá Ficou opaco Agora Olha só Ficou opaco Novamente Então Então O S10 Eu não sou bioquímico Gente Tô analisando aqui De maneira De forma Coloquial Popular Vamos dizer assim O S10 Separou Alguma Partícula pesada Do etanol Que ela ficou Decantada No fundo Agora tá em suspensão E fica opaco Olha a diferença aí Tá vendo a diferença? O cheiro continua o mesmo Sente aí Beleza? Então é isso Senhores Vamos lá Aquele Creta Tá ali Saiu daquele elevador Pra abrir espaço Vai esperar chegar Algumas peças Que levarão 20 dias Para chegar Certo? Pelo menos A concessionária Deu respaldo Pra gente Tinha lá Um aspecto A gente pediu O vámonos Tático Outras coisas Vai chegar daqui Uns 20 dias Portanto Eu vou encerrar Esse vídeo aqui agora Pra colocar ele no ar Pra vocês E aí eu finalizo ele Ou eu faço Um outro vídeo dele Ou passando um dia Na águia Ou no sabadão A gente mostra Como é que finalizou Esse serviço aí Tranquilo? Gostou? Dois em um Daí Creta Com problemas Bem Um Bem, bem, bem Bem interessantes Bem interessantes Tá vendo? Bem interessantes Os problemas Sensacional? Então Em breve no canal O término Desse serviço Num outro vídeo Que eu vou ver Como é que eu vou gravar A finalização do serviço Fique show? Gostou? Dá like no vídeo Dá like no vídeo Dá like no vídeo E se inscreve no canal Se inscreve aí Águia Automecânica 4x4 Respeito você Respeito sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço 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 E aquele abraço